E aí galera, quem vai começar hoje é aquele menino monstro que tá na minha esquerda. Já tá começando já gravar? É. Mas já, porra. E aí galera da ForFood Club. Beleza. Beleza. Ó lá, ó lá. Zoado que perto de mim não, por favor. Ó, sem ideia. Sem ideia. Ramonzinho é poucas ideia. Eu já gostei desse modo dele. É o modo poucas ideia. Dá licença, tá falando aí? Vamos, João. Sempre bom te ver. E eu adorei esse modo poucas ideia. Ó, a semana inteira que eu entrei nesse CT, o Ramon tá com fone no ouvido. Ofegante. Cabisbaixo aqui, ó. Sem ideia. Só pensando no bagulho. Na próxima refeição. É isso aí. Então quietinho na dele, sem olhar pro lado. Sem risadinha. Então é isso. Que continue assim. É nóis. E a gente tá ligado. Porque a gente torce pra você ir lá na frente. Então vai pra cima sempre. Valeu. Bom treino aí pra vocês, João. Valeu. Valeu. O Ramonzinho é foda, velho. Eu adoro esse maluco. E adoro o Guinominho. E o da hora é que eles são irmãos. Então eles são meu irmão também, tá ligado? Então esse é o mais da hora, galera. Esse ambiente aqui, principalmente do CT que a gente tem. Esse momento que a gente tem um pouco antes do treino. Essa resenha. Mano, é diferenciado, né, Guinominho? Ainda mais, tipo, o Guinominho é que nem eu. Então, tipo, se dá bem com todo mundo. Se dá com uma ideia da risada. A gente se dá muito bem também. Porque a gente é assim com os outros, né? Todo mundo tá junto e misturando. A gente se converte com todo mundo. Sim. É que a maioria da galera, tipo, anda um pouquinho ali, um pouquinho aqui. É, tem uns grupos e tal. E nós tá em todos. É, não que ninguém se fale, mas todo mundo tem o seu grupinho. Mas, mano, a gente tá com todo mundo. É. Troca de tudo com todo mundo, pai. Nós é desenrolado, cara. Desenrolado, vai segurando. E hoje marcamos o treinão. Vamos fazer o quê, ó? Braçaria. Braçaria. Cabuloso. Não, ia ser costas. Ah, então... Mas vai ser braçaria. Bora pra cima, por favor. A gente fez um treinão de costas. A galera viu aí com o Kaique. Você fez peito com o Kaique essa semana também, né? Fiz. O Kaique é um focadão também, né? Bravo. Daquele jeito. Treinar peito com ele não é brincadeira. Não, não. Treinar qualquer coisa. O Kaique é muito competitivo. Vocês já viram isso. Tipo, todo exercício que ele entra, ele quer fazer a melhor execução. Ele quer fazer um melhor. Ele quer ser o melhor em cada bagulho, entendeu? Não é só no palco. Essa é a diferença. Essa é a mentalidade. E eu brinquei com isso no último, porque o último treino de Dorsalgan fez, ele ficou contando quem fez melhor cada exercício. Entendeu, Renan? Terra, eu fiz o melhor. Aquele você fez o melhor. A remada, o Renan fez o melhor. E aí ele vai somando pra ver quem é o melhor no treino, velho. Será que é competitivo? É louco, tio. Eu tenho certeza que o próximo treino ele vai querer te superar. Ele sabe qual é o melhor. Com certeza, com certeza. Ele já estudou e vai querer passar o carro. Mexe ligeiro, mano. Então vamos que vamos. Vamos tentar, lógico, fazer o nosso treino focado aqui, mas dar uma resenha com vocês, mostrar quem tá aqui na área. O CT hoje tá passando por algumas mudanças, tá indo algumas máquinas, chegando algumas novas. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Bora crescer? Esportes que entraram pra Olimpíada esse ano. Skate, vai ser muito top. Surf, tem mais, escalada esportiva. Escalada esportiva. E tem mais um, velho. Tem mais um, se não me engano. Pesquisem aí. Mas olha que nível a gente chegou. Tem um documentário que vai sair, ou já saiu, do Tony Hawk. O mestre. O gigante. Falando, tipo assim, que nunca a galera do skate das antigas imaginava. Porque todo mundo era discriminado. Era uma louqueira. Era um vagabundo. Era vagabundo. Era um bodybuild também, né? Tipo o bodybuild. É, é mesmo. Então assim, o Tony Hawk fala muito isso nesse documentário. Eu quero assistir inteiro. Eu vi só o trailer. E ele mostra aqui, mano, olha de onde a gente veio e olha de onde a gente chegou. Isso é uma vitória pra caralho do skatista. Ele fez história, né, mano? Você é louco. Até hoje o cara tá tiozão dando aula. Você é louco. O cara ainda é muito. Imagina. Vai ser legal. Essa Olimpíada vai ser braba. Eu tô aí, vem, pai. Eu vou entrar pra Olimpíada de skate chorando. Vamos, vamos. Zero, três de skate. Tcharty Brown. Tcharty Brown. Imagina. Imagina se pode por seu som. Vai ter Tcharty Brown, velho. Ela dá uma liberada boa, né? Vai ficar roxa. Ela fez até ventosa. Nossa. Mas ela não fez a ventosa estática. Ela fez aquela que mexe. Ave, velho. Dói, hein? Dói. Você foi lá hoje? Hoje não, eu sou o segundo e quarto. Ah, só tá aí duas vezes. Uhum. Mais salva, né, mano? Pô demais, velho. Que é isso. A galera zoa. Fala que eu acho que o Pilates é pra... Pra veinha só. Você é louco. Você vai ver daqui dois meses. Eu, o Gnominho. Todo mundo que tá fazendo. A diferença que faz, velho. Nossa. Você vai ver a gente evoluindo em carga, evoluindo em músculo. E sem lesão. Aham. E a mobilidade em dia, velho. É. Em dia. Exercício com ótimos alongamentos. Mano, é muita diferença que vai dar. Muito, muito. Se em pouco tempo já dá, imagina que dois meses. Eu vejo lá na frente o bagulho, entendeu? Imagina o longo prazo, né, pai? Normalmente a gente quer, no começo, já chegar na falha. Traz mais devagar. Sente o caminho. Isso, ó. Sente tudo bíceps, bíceps, bíceps. Boa. Um pouquinho mais devagar ainda. Deixa umas execuções de backup. Não chega na falha. Quando eu começar a doer, é o ponto pra parar. Ó, gnominho, o caminho, ó. Só bíceps, ó. Nas duas fases, ó. Não tem força elástica. Onde eu quiser parar, eu paro. E o movimento é só meu, ó. Não tem essa jogada. Perfeito. Até aqui embaixo eu quero que seja mais lento, ó. Isso. Sem a força elástica. Tipo assim, ó. Chegou. Para. Mais devagar, sem arranque. Vem. Traz. Isso. Traz o peso. Traz. Boa. Vamos. Aí pesa, né, gnominho? Pesa. Fiz dez. É. Posso ouve? Fazer esse pico assim, ó. É o que muda. O que acontece? A maioria da galera... E não é errado, tá, galera? Isso aqui não é uma correção. Ah, o gnomo não sabe treinar, não. É um modo de fazer. Até porque a maioria dos exercícios a gente faz a excêntrica. A fase de subida mais rápida e segura mais a descida. O que eu tô tentando trazer aqui é contração o tempo todo. Tempo ruim o tempo todo. Então vem devagar. Contrae. Vem. Trouxe. De novo. Bíceps. Bíceps. Senão tem aquela jogadinha. Aquele... E é isso que eu quero tirar. Pra gente ter as duas fases do bíceps trabalhando. Então a gente vai sair já desse primeiro exercício com o bíceps... Estralando. Estruído. Porque a tensão dele é 100%, né? Da concêntrica, né? Exatamente. Nossa. Faz oito. Eu fiz oito. Se você aguentar dez, vai. Porque a top set, a melhor série vai ser a próxima. A gente vai descansar um minuto e meio, aumentar a carga. Fazer o nosso melhor. O que a gente fez com essa concentração nesse peso? Oito, nove ali. Agora a gente vai chegar a fazer. Quando começar a ver que não vai, a gente vai parar com essa técnica. Tá. Aí vai fazer até... Até falhou. É. Esse é o estilo all day, pai. Quem faz muito isso é o João Lama. Sim. Ele manda, bah, bah. Na hora que falhou, aí agora, puff, puff, e começa. Porque pensa assim, isso é trabalhar com inteligência. Por quê? Se você faz a execução correta, todo o movimento... Pô, qual é a chance de você ter uma lesão? Mínima. Agora, se você pegar a última, chegar perto da sua falha, ou falhar, e aí sim usar algumas técnicas, algumas coisinhas, umas jogadas pra roubar, é muito tranquilo e você chega onde a gente quer, que é mais do que a gente pode. Porque qualquer técnica trava, velho. Geralmente, quando a pessoa já começa roubando... Já ferrou. Já é uma sobrecarga absurda, já não tá dando. E aí, quando ela trava, ela quer mais. E aí que vem a merda. E aí que vem a lesão. É que ela tenta roubar mais do que o possível, tá ligado? Aí já... O bíceps tá fazendo panturrilha aqui, ó. Tá bombar o panturrilha aqui, assim, tá ligado? Ó. Pai, vai subir no seu... Sim. Quem sabe alguém vai... Ah, mas não pode falar, porque ninguém sabe. Tá bom, não vou falar. Não, não. Cortou, fez pi. Beleza. Você vai subir no pi. Entendeu? Talvez eu vá subir também. No pi? Caralho! Não, a gente tem que ir junto. Espero que não tenha nenhum profissional em leitura labial. Ah, se tiver, é legal. Se tiver aí, tudo bem. Aí o cara é ninja, velho. O cara é ninja, velho. Mas vai ser um prazer dividir o backstage pro binobinho. Imagina? Imagina. Nunca pensei na minha vida que chegaria nesse patamar. Esse Renanzinho lá. Eu e você aquecendo aquele que pega assim, um faz bíceps, outro faz tríceps, tá ligado? Ah, pega uma toalha aqui. Isso, isso. Bora? Bora. Melhor de todas, hein? Pê, 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 pê. Vamos? Vai. Um, dois, três, bora. Quatro, bora. Cinco, seis, mais, mais. Sete, vamos. Oito, vamos. Nove, vai. Dez, mais cinco. Um, dois, três, quatro. Fácil. Boa. Tá vendo, galera, a diferença? Nem eu imaginei que iria mais quinze, velho. Porque esse primeiro você perde tanto ali na técnica. Vamos? Vamos? Vai. Um, dois, três, quatro. Vamos? Cinco, seis, sete. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, vamos Dez, dezessete Você é louco Bolado demais O bracinho sai contra O braquial fica inchadíssimo E aí que tá, é isso que eu pergunto Pergunto pra galera Será que no primeiro exercício do treino deles Eles já chegam num limite? Exatamente Muitos falam, isso vai de boa Pra aquecer e tal Já aquecemos, fizemos duas séries de aquecimento Duas de progressão de carga Pra trabalhar uma antes da top set E a top set destruidora Já tem que começar a aproveitar desde o primeiro exercício É lógico Renanzinho tá passando a visão Agora a gente vai fazer a regressão Por quê? É, pra mudar o estímulo Então o corpo já achou que a gente vai subir de novo O que a gente vai fazer? Vamos descer Então aí a próxima de subir Meu filho Vai ser foda Aí que é foda Vai ser complicado Aí que é foda Vai ser complicado Isso aí Boa Seu sombreira tá boa hein Gostei Tá legal né Você deu uma melhorada Posição frontal lateral Eu não treinava frontal Nossa Eu não treinava frontal Posterior de perna eu não treinava Lúcio eu não treinava Antibraço, panturrilha Abdômen Agora tô fazendo tudo Isso aí É, você vai ver a evolução É de cante É demais Os detalhes fazem um monte de coisa Com certeza Trapézio eu não treinava Aí eu comecei a treinar E dando foco nessa parte clavicular do peitor Aí tá dando um bagulho diferente Boa Então bem É o que eu reparei A sua melhora tá aqui Sim, sim Exato Você vê aqui ó Que tá inchado Isso tá treinando o braço Sim É engraçado Entendeu Isso aí Aí daí começa a surgir outra linha de shape Total Aí vamos ver Você vai ver Eu tô ansioso pra ver o Gnominho Esse ano hein De volta É vai ser bom Mas ano que vem acho que vai ser um Não Isso é fato É assim Um básico maior tá ligado É aquilo que eu falei E mano Volta a falar das Olimpíadas Por que eu falo muito de Olimpíadas? Porque mano Eu sou apaixonado por isso O esporte Sim Eu acho que quem é do nosso mundo da musculação E ama o esporte Sabe o quanto os esportes em geral São difíceis Você sabe o que um Kaique da vida faz? Não sabe? Ele não é o melhor do mundo? É o melhor do mundo Imagina o cara pra chegar na Olimpíada Ele tem que ser o melhor da cidade O melhor do estado O melhor do Brasil O melhor sul-americano O melhor mundial Pra ir pra Olimpíada Ele se amarrou no elástico E ele nadava na piscininha Caraca Mano é um bagulho assim Só pra não ficar sem treinar E tava treinando Entende? Por isso que eu falo É o que você falou Todo mundo sobreviveu Graças a Deus Agora a gente tá Numa fase muito mais estabilizada Mas todo mundo é isso Tipo, vou fazer o meu melhor Mas eu tenho certeza Que no começo vai ser melhor Porque a gente vai ter essas pausas Sim Esperamos Mas a galera vai se adaptando Mas todo mundo vai se adaptando Então Quem subir esse ano Já é um campeão Entendeu? A gente sabe o sufoco Que todos os atletas estão passando E pra competir assim Botar a cara Nossa, já é um É Um negócio muito difícil Total Ó Isso Tu tem um antebraço bom pra caralho Antebraço do Curela Antebraço do Ramon Ele vem assim, ó Ele daqui tem um forno, tá ligado? Ele vem Ele vem aqui Ele tem, ó A inserção boa Mas o que eu gosto Tem a vasodilatação Top também Dá o destaque, né? E ele, mano Tem essa curva aqui, ó Tá vendo? Sim, tô vendo Tá vendo aqui, ó Fica bonitão Olha isso Cadê? Desse contraído de novo Ó Parece um freio de moto É É louco, né, mano? É um orgulho doido Eu gosto Você treina antebraço com os danças? Não Olha em treino Eu sempre no fim do bíceps Eu fazia um exercício Isso que melhora o meu antebraço A constância de como o tempo E sempre dando estímulo Agora se pegar pra treinar, né? Eu gosto de estar fazendo Vai evoluir muito mais É aquilo, velho Não tem segredo, mano Pra falar Ah, não tenho panturrilha Minha genética é ruim Mano, treina em dobro Treino em triplo Verdade Faz o bagulho Dá estímulo Dá porrada, velho Vai evoluir Vai evoluir de alguma forma Não tem como, velho De alguma forma Então, meu ombro é ruim, por exemplo Meu ombro, eu preciso evoluir Eu tenho que bater duas vezes na semana o ombro, velho Pra tu Senão não vai vir Você acha que eu vou ficar me olhando aqui no espelho Treinando bíceps e meu ombro vai crescer? Não vai, velho Você é louco E a perna? Você é louco A perna do Renan Não, a perna é boa A perna é boa Por isso Eu adoro treinar perna Sabe disso? Porra, eu vejo Por isso que eu não tô treinando tanto de perna Eu tô treinando muito posterior de perna Sim Que é a minha deficiência E agora tá vindo Só que agora Que se eu não aumentar muito o meu posterior Minha perna vai ficar embatida Embatida Porque o quadríceps já é bom pra cara Já é muito bom Então quanto mais volume eu botar Que já tá vindo Imagina na hora que tu encaixar no esposo É? Então quando encaixar Sentar aqui Certinho Ela vai vir bem mais Tem que vir bem mais E quando eu virar de frente Bum Aí Aí vai ser uma história É É É bom começar Tem um exercício que é da hora De bíceps? É Bora Qual? Faz tempo que eu não faço Ei Não sei se você acha legal É um estímulo diferente A gente vai pegar uma barra W Colocar 5 quilinhos de cada lado Acho que eu tenho mais de um pouco E a gente tem que fazer 100 repetições Nossa Então se você aguentar 100 direto Faça 100 direto Se você aguentar parcelado de 50 Parcelado de 30 Parcelado de 20 Vai ser igual a casa do Bahia O importante é Já mete o carnezão aí Esse é o exercício que você fala Mano irmão Dá pra liberar o carnezão? Vai ter que liberar o carnezão Ele cheque especial Você tá com cheque especial em dia? Essa é a hora de usar Vamos lá Topa? Bora Bora Vamos lá Vamos já A dietinha já tá Já Já tá começando a abaixar Tô 2 dias de baixo carbo E um dia de alto carbo Esse momento na real Pra mim É um dos piores Por que? Porque eu não me sinto gigante Porque tira retenção E eu não me sinto secão Porque eu ainda não estou Com o BF Baixo de 10 Tá ligado? Você se olha e fala Caralho Eu me sinto flat Eu me sinto horrível Então pra mim Eu me olhando assim Eu sei que tá até legal Já tá começando a melhorar o condicionamento Você vê de vasodilatação Definição Você já começa a ver mais definição muscular Mas Não tava marcando tanto Não Não Então eu não me sinto gigante Nem seco Aí você fala Que merda Eu sou merda Vamos lá Eu odeio tipo 5 dias pra preparação Pra acabar Você tá flat Nossa É onde eu tô chorando Você precisa de cargo Meu Deus Mas é importante É uma fase que você tem Tem que ter psicológico Porque muitas pessoas erram Sim Muitas pessoas vão por conta dela O cara que tá no pump Não pode Quanto menos pump ele tiver ali Que tá mais certo É o caminho Bora Vamos 4,9 5,1 5,1 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,6 Boa Insiste Insiste Boa Pô Teve uma hora que a barra tava até escapando Da tua mão É Eu me fazendo a barra ir embora O braço ir na barra lá em cima 60 60 5,9,9,9,10 1,2,3,4,5,6,7,7,8,8,9,10 10, mais 10, mais 10, 1, 2, 3, 4, vamo, 5, vamo, 6, vamo, 7, vamo, 8, 9, 10, caramba! Você já imaginou o gnominho desse tamanho, sofrendo com 5 quilinhos? Você vai ver agora. Estragar minha roupa, eu não tenho ainda. Deixa o cara fazer isso lá na casa dele, pra ele sentir. Eu achava que vai dar certo. Primeiramente ele vai falar, caralho, vou fazer sem direto. O gnominho é capaz, viu? Eu vou fazer sem direto. Acho que não. 5, 5, vamos, metade já foi. 10, 3, 4, vamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15. Sete. Só dez. Vamos. Boa. Vamos. Oito. Nove. Seis. Ei, caralho. Bolado demais. A mão nem fecha. Não fecha. Falei? Mano, eu sabia que não ia conseguir. Porque eu persisti muito. É, não, é difícil. Não, chega na setenta, velho. Esquece. Nossa, malandro. Só que o que eu senti? Que começou a pegar muito aqui, ó. Se eu tivesse com a munhequeira, você também. Eu também. Acho que seria melhor. A barra vai deslizar ali? Não tem uma estribilidade. É, eu deixo até essa dica. Você que for fazer, viu, viu o que quer fazer? Põe a munhequeira. E você que não tem tanta força ainda, faz só com a barra. Ah, mas eu tenho vergonha. Foda-se, velho. Você vai fazer cem movimentos, mano. Então, não importa o peso que você vai fazer. Quero ver se você vai fazer cem só com a barra. É difícil. Da hora. É o quê? Melhor diabo que a Fernanda? Sem ideia. Vem ver o 5K do pai. Ah, é. Hoje eu já fiz 5K. Postei na história. Lógico. Se você não segue o Renan de História, você perdeu. Vamos lá. 5K do pai. Pera, deixa eu voltar. Vai. 1, 2. Caralho. Acabou a bala, só com a arma. O espado. Cadê o 5K? Se alguém matar, eu vou bater, tio. 5K, tio. Sabe o que é assim que tá, né? Quando mata todo mundo. Quando mata todo mundo. Aí eu fiquei caçando o cara. Aí ficamos procurando o cara. Aí eu achei o cara. Aí eu fui atrás correndo loucão. Pô, você foi no apetite mesmo, né, pô? Sem medo de morrer, caralho. Fodado, tio. Você tá maluco, velho. Sabe o que é fodado? É ful pra frente. Sem ré. O guete não tem ré. O que a gente vai fazer aqui? A gente não vai simplesmente entrar aqui e fazer o básico. A gente vai fazer o unilateral. 5. 5. 5. É. 4. 4. 3. 3. 2, 2, 1. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2. Então você vai ter um tempo de descanso pra fazer o 4 melhor. Um tempo de descanso pra fazer o 3 melhor. Entendi. Entendeu? E aí? E aí? Tão bonito, olha. Olha lá. Mano, essa última é foda, mano. É uma repetição miserável. Só que você tem que... Então, aí que tá. Eu não quero velocidade, não quero explosão. Contração. Contração. Porque a última sem jogar, acaba. Então você tem que carregar. Aí não vem. Então é. Essa que é a repetição. Bora. Dois, alonga o máximo. Lá de baixo. Três, isso. Três, isso. Joga, tira lá de baixo. Tira. Isso. Uma coisa aqui. Bora. Boa. Muito bom. A última, só a próxima. Eu quero que você sente, encaixa e venha com ela. Tá. Porque só de tirar ela aqui, você tirou meio o movimento. Entendeu? Acho que só a última. Não, só a última. Só a última. Mas é que isso já tirou meio o movimento. É que eu já estava cansando. Mas o que agora vai fazer? Você vai vir comigo e eu vou com você. Perfeito. O que está acontecendo ali? O que é isso? Eu tenho saudade de pular a maréquilha. Nossa. Então, o que você vai fazer? A gente tem que trazer com concentração. Tá bom? Você vai ajudar. E quando você tiver a vez que eu estou falando, eu vou te ajudar também. Perfeito. Fechou? Bora. E quando você tiver a vez que eu estou falando, eu vou te ajudar. Vem. 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 Cintura. Seu. Volta devagar. Bora. Última. Devagar. Vem. Vem. Luta. Vamos. Vamos. Alonga. Devagar. Troca. Boa. Boa. Bom demais, né? Bom demais. É um exercício simples. Olha quem vem. É. Bolado demais. E aí? E aí, Guilherme? Boa, pai. Bolado demais. E aí? Deixaram a porta do CT aberta. Não tinha mais máquina? Roubaram as máquinas. Não, eu falei. A gente vai fazer o outro bíceps aqui, ó. Cadê? Os caras levaram a escada, né? Levaram a escada? Ó, triste. Levaram tudo, pai. E aí, Gui? Você aqui é o dono aí, tio. Eu sabendo que foi o cara alto. Se enrola pra nós, hein? Eu vou atrás desse maluco aí. Se enrola pra nós, velho. Vou chamar a nozinha de levar a minha escada embora, pai. Tá tirando, velho. Pensei em fazer um drop final aqui. Estimoso. Né? A gente faz carga máxima. Vamos zerar. Agora dá pra zerar. Vamos fazer 50, 30... 50, 35, 25. Ok. Me ajuda nessa 50, que tá pesado, lógico. Quanto, sabe? Mano, buscar todas em torno de 8. Tá. A primeira não vai sair 8, nem fudendo. Mas a gente põe na mente que vai. Tá. Vamos? Bora. 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 24, 24, 25, 27, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 21, 22, 22, 24, 24, 28, 25, 28, 21, 22, 23, 29, 22, 28, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 27, 29, 28, 29, 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 30, 29, 30, 29, 29, 30. Não tem muito bonito, né? Ok. Fiquei já e por um braço. Não, não é bom. Não é bom. Tá. Uff. Uff. Três. Quatro. Só tu? Um. Um. Sete. Aproveita, aproveita. Ui, dois. Vem, si. Vai. Uff. 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 Três. 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 Sério. A última. A última. A última. Oito. Nossa, velho. Destruidor. Deu um pump mesmo, ó. Até dentro, ó. Dentro do braço, tá? Tem quanto de braço, meus irmãos? Não faço ideia, velho. Cinquentinha? Será? Acho que eu tenho uns 35, velho. Ah! Acho que eu tenho uns 35. 35? O maluco não sabe fazer conta. Eu não sei fazer conta, velho. Deixa eu ver. Chama aí. Tem 49, fácil. 39 é onde, gente? Acho que tem... É que você é menor. Tá? É, 42, 43. É que o gnome é menor, então o braço não fica tão gigante. De medida. Aham. Mas de visual, seu braço é um dos pontos fortes. Sim, sim. A gente tem um cara alto. Ele tem, vai, sei lá, 48. É. Eu tenho 43. Só que quando você chama, você é louco. Você é louco, velho. É diferente. Não, mas só dá um exemplo aqui, ó. Puxa do lado. Não é pra querer comparar de quem é o melhor, mas olha como o bíceps do gnome fica gigante, velho. Meu braço é grande, mas o dele eu acho que é até maior se comparar. Ah, nem tanto com ele. Né? Estamos tentando, puxa. Vamos. Bora. 50. 50? Nossa, não tem que ver o bicho. Vai. Tá no 50, né? Então vamos. 8. Vamos. 2. Pode trazer que eu te ajudo. 3. Isso. Confia em mim. 4. Isso. 5. 6. Vamos. 7. Não bate tanto. 2. Bora. Respira. Bora. Vem. 1. 2. 2. 1. Boa. 3. Vamos. Luta. 4. Vem. 5. Luta. Tô junto. 6. 2. 7. Vamos. Mais um. 3. 1. Respira. Respira. Bora. Vamos. 1. 2. Boa pra sofrer. 3. 4. 5. Vamos. 6. Contrai. Mais uma. Boa. Muito bom. Morre na minha vida. Vamos. 1. Bora. Isso. Bora. 4. Deixa bater. 5. 6. Vamos. É pra sofrer. Mais uma. Boa. Respira. Bora. Gnomo. Bota. Bota raiva. Bota raiva. Pra sofrer mesmo. Foda-se. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vamos. 2. Mais uma. Vem. 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 Boa. É isso. Olha como ele saiu. Você é louco? Você tá maluco. Eu vou ver. Sabe o que é da hora? Quando eu ver o gnomo meter naquele duplo de frente. Tu vai lembrar disso. Eu vou falar. Eu ajudei a construir esse piscis aí. Entendeu? Essa é a ideia. Pô, eu quero que vocês comentem lá no vídeo que eu vou subir. O Renan ajudou ainda. Não é que ele fique. Ó. Porra. Tá vindo, pai. Acabou o bicho? Já. Tricepeira agora. Tricepeira. Tricepeira. É isso. É o wellness. Ah, o wellness. Que idiota. Isso aqui, quando você acorda, você faz a urina e jejum. Aí você põe na geladeira. Tá sacanagem. E toma durante o trem. Urina a terapia. Não é assim, ó. Que nem a galera faz. É. Passa o tubelo pra frente. Foda-se. Isso é, galera. É costume. Do Kaique, essa porra é 3D aqui. Muito louco. O Leprist é uma lenda. Sim, tá ligado? E você vai buscar, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó. Ó lá. Risadinha. Pelapolitica. Adiós. Membersos. Boa noite! Tchau. Tchau. Obrigado.